Eita, culpadeira, é luta, é luta, é luta, é luta. Eita, que o tempo tá danado, o tempo tá desanimado, crise. É uma crise danada. Tempo mais desanimado de que jumento em sombra de igreja. Não aparece um freguê e não aparece um marimbão de caboclo que chega pra ferroar. Porque a bodega é assim, cabra, velho. A bodega, você tem que ter movimento, você tem que receber um compadre, receber um freguês. O pade velho tem que ter pelo menos um zé pronto. Se chegar um zé que Deus mande, aí a coisa tá feita, compadre. Aí a coisa tá feita. Eita, caboclo virado num monte de coentro. Fala, Rojão. Meu compadre zélezinho. Eu tava falando em zé, não é fico tanto, compadre velho. Em bodega não faz. Eu digo, homem, tem que aparecer um zé, tem que aparecer um zé. Minha gente, eu tô aqui com um amigo, irmão, um caboclo que dá nó em éter, que toma mel de jandaíra. Aff, marido. Meu compadre zélezinho, alegria, meu compadre. Esse território é seu. É, rapaz. Tá entendendo? Eu sabia que tu ainda ia ser um grande na vida, um comércio desse. Ah, isso aqui é uma riqueza, isso aqui é uma riqueza. A gente tira pela produção, os meninos tudo golvos, essas banhas, essas manteigas. Tudo bom, querido? Tudo bom. Mas botando o pé já em território nordestino, eu vou me lembrar de Coronel do Gero. Você que tá vindo do território das alegrias, como vai Mossoró? Mossoró vai bom. Aí ele dizia, você que tá em Maceió, como é que vai Mossoró? Ele dizia, outro lugar totalmente diferente. É uma das nossas lembranças afetivas, né? Exato. E eu agradeço a Deus por ter um Mazaró, por ter um Coronel do Gero, que é onde eu fiz minha linha, né? Onde eu fiz a minha linha, do meu trabalho. Rapaz, fascinante. Agora, voltando pro território do zé, pra chegar no seu zé, nós estamos comemorando o centenário de Jacos do Pandeiro, que é o Zé Gomes Pinho, paraibano de Alagoa Grande. E ele tem uma música que diz... Que alegria a gente tem um Jacos do Pandeiro, que todos os artistas do Brasil ali é unanimidade. Se debruçam no balabarismo. A gente ainda tem pessoas que preservam esse trabalho. Bilio de Campina faz um trabalho ali naquela linha bacana, né? Eu gosto de Bilio, é educação, né? Uma vez, ele pediu um cuscui, a margem dele trouxe o cuscui quente, aí trouxe o leite. Ele derramava o leite naquelas cumbuquinhas, né? Derramava o leite no cuscui, o cuscui chupava. Ele disse, traga outro. Aí enchiam, aí ele passou a sair com o cuscui, tomou uns 4 litros de leite. Aí ele disse, mãe, peraí, não traga mais não. Se agarrou com o cuscui, correu. Tinha uma lagoa na frente, ele mergulhou com o cuscui e tudo. Disse, bebeça aí! Zé, agora isso aqui é surtido que só é liquidação de antiquário. Aqui tem um bocado de coisa aqui dentro. Agora tem uma mercadoria aqui que eu tenho até para lhe vender, mas eu não lhe vendo. Hoje não dá para lhe vender. Lá vem tu com todas as tronchuras, tem para me vender. Mas menino, mas... Só é para aqui. Não vendo, não vendo. Ai, vendo? Eu lhe mostro, eu lhe mostro, mas eu não lhe vendo. Eu pensava que tu fosse mais novo. Agora, isso aqui foi para botar o pé no Zé. Tu aqui ainda está no Zé Paraíba. Como foi que... A transição. Essa transição de Zé Paraíba para Zé Lezinho? O lance do Zé Lezinho, do Zé Paraíba, porque na época, isso era um trabalho muito restrito a Paraíba. A gente fazia show só por aqui, um bate-papo em bar, um negócio para pagar água, lua e telefone. Entendeu? Um ALT. Aí, era Zé Paraíba. Como essa fita, começaram a levar essas porcarias para outro estado, não sei o quê. Isso chegou em São Paulo. Vai se universalizando. E em São Paulo, tem um forrozeiro que já estava radicado em São Paulo, já sei, há mais de 50 anos. Paraibano. Como meu pai me ensinou que a antiguidade é posto, né? A gente tem sempre que dar a vaga para os mais velhos sentar, né? E ir para trás. Eu acho injusto. Se eu estava começando com o nome de Zé Paraíba e o cara já está lá e era forrozeiro, e o empresário dele na época disse, olha, o que está causando? Um conflito. Um conflito. As pessoas chegam aqui pensando que é piada. É um forró pé de serra aqui em São Paulo. Não tem problema, amigo. Eu boto o nome para Aristóteles. Não seja por isso. É. Mudo o nome para Aristóteles. Não tem problema. Está aí um gesto de grandeza. Não, mas mudo. E se aparecer outros elezinhos, muda outra coisa. Muda de novo. Muda de novo. Não tirando o trabalho, né? Eu fiz mais uma. Eu já tenho admiração por você. E isso é coisa de gente que tem um bom viver, sabe? Dessas pessoas que têm simplicidade, que não têm limão no pensamento, nem guerra no dia a dia. Eu costumo sempre dizer, Gessiê, que um ditadozinho de nós mesmo, dormado. Quem não serve, não serve. Rapaz, isso é de uma grandeza. Quem não serve, não serve. Então, nós estamos aqui para isso. A beleza da vida está justamente nisso. Nessa visão que você tem de poeta, na visão que eu tenho das coisas simples. Das coisas simples. Porque a visualização do povo hoje é muito alta e a felicidade está aqui embaixo. Né? Então, isso para mim é bom. Por exemplo, eu resolvi um problema agora mesmo aqui na farmácia, seu Teotônio. Resolvi um problema lá. Porque chegou um matuto pedindo no balcão pó pra tapatai. Pó? Pó pra tapatai. Pó pra tapatai. Sim. Vendedor não sabia, né? Que essa rede de farmácia, a gente não sabe mal o que é isso. Virou supermercado. Né? Não, não sei não. Ele chamou um pessoal, botou no computador e o cabelo, não, eu só vou para casa se levar um pó pra tapatai. Pó pra tapatai. E não tinha, não tinha. O gerente chegou e disse, amigo, nunca vim falar nisso não. E o matuto foi ficando bravo. Eu disse, calma. Como eu sou do mato, vou resolver. O que é que você quer? Ele disse, ô, misé, eu estou pedindo pó pra tapatai. Aí eu digo, vocês têm aquele tubinho que tinha um pozinho pra botar nas perebas, nas feridas, que era um pó secante chamado aneceptil. Aí o cabelo disse, rapaz, não tem não, mas tem outro igual. Eu digo, é esse mesmo que ele quer. Oxi. E ele pediu outra coisa. Eu digo, não. Ele pediu pó pra tapatai. Pó pra tapatai. Aí eu digo, ah, então tem que ter um tradutor do tempo da gente pra essas modernistas. Então tem uma história, você sabe que em todo lugar pequeno as pessoas só atendem por apelido, né? Tem uma história de um balconista de uma farmácia que o apelido dele era Pitomba. Ele trabalhava no balcão. Aí chegou um véio, numa crise de hemorróide, o véio que não podia nem andar. Aí ele chegou na farmácia pisando aos poucos. Quando ele bateu no caixa, o caixa era o primeiro, ele já pediu remédio no caixa, sabe? Eu falei, moça, por caridade, me dê um remédio pra hemorróide. Aí ela apontou assim pro balcão e fez aí só com Pitomba. Aí ela fez só que no seu, rapariga safada. Pitomba é foda. Mas voltando pro que a gente chama de moído, que é esse lado policialesco que tá travando tudo, você consegue com a magia zelezinesca, tá entendendo? Dar um nó no freguês. Como danado tu consegue botar o freguês no meio, zonar com a casa do freguês e não ser? Compadre, eu tive que virar assim, esse povo, eu tive que virar eles. Sim. Qual é a mania desse povo? Fazer as coisas e botar a culpa nos outros. É. Não é? É. Eu virei eles. Pronto, agora quem é o culpado? Miro. 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 Aí eu reprimo, né? Porque a gente também não pode viver com preconceito bíblico. Porque Miro é preconceituoso pra caceta. O país da gente precisa prestar atenção em outras coisas que precisam ser vistas. Negócio de roupa, mês azul, mês verde. Saúde é todo dia, rapaz. Aí fica com esses moídos. Tem um cara aqui em Itabaiana, que quando saiu o Guaraná Dait, e ele era dessa largura, e ele disse, rapaz, agora eu só tô no Guaraná Dait. Aí eu pedia, só tem João Pessoa. Ele mandava, rapaz, João Pessoa, Guaraná Dait. Aí chegava na bodega de Zé Galego, Zé Galego, me deu um vrido de bolo de saia. Sabe bolo de saia? Sim. Aí botava um vrido de bolo de saia, aí botava um vrido de bolo de saia. Falei, e Guaraná Dait eu trouxe. Aí pegava o Guaraná Dait, botava lá e ficava comendo, conversando merda. E essa coisa toda, e tomando o Guaraná Dait. Aí quando terminou, eu falei, Zé Galego, quanto foi aqui a conta? Ele fez, quantos bolos você comeu? Ele disse, eu não sei. O senhor é aqui, sabe? Você é dono do vrido? Botou os bolos dentro. Ele disse, não, mas você comeu quantos? Veja aí, ele disse, conta aí as saiazinhas de papel. Ele disse, poxa, a gente tinha papel. Não deu com papel, não. A minha vida hoje mesmo se tornou um Guaraná. Eu tô igual, Zé Galego, a um Guaraná. Eu era normal, passei pra Dait e agora eu tô zero, depois de ver. Mas inclusive desse negócio de zero. É uma pré-ocupação mundial, principalmente do lado masculino. Porque se tiver uma coisa que afeta mais os homens feita a gente, é o negro brochar. Homem ele fica doido, né? Fica doente. Só que dita que eu não espalha ninguém não, que eu ainda tô esperando o registro da Anvisa. Eu descobri um remédio. Tô fazendo um remédiozinho aí, pra tesão. Remédio pra deixar o homem com toda a gota. Porque essas piulas que os cabos estão tomando, essas piulas atacam o figo. É, atacam todo o coração. É, pronto. E esse remédio é natural. Olha, eu vou dizer, tu que já tá registrado, tu sabe aquele espéio que a prefeitura, espéio de mato que a prefeitura planta no centro da cidade para dar sombra, que é castanhola. É castanhola, as folhas caem que só a cor. É, em Pernambuco eles chamam de coração negro. É. Aí é a rapa da raiz da castanhola. É uma maravilha. Aí o caba pergunta, e aquele céu? E esse E, aquele levanta a calçada. Levanta a licença de igreja. É, você não vê? Levanta as pedras de calçamento, racha o chão, racha as paredes. Será possível que ele não levante 25 gramas de couro? Por exemplo, Miro. Miro veio com Dona Terezinha, a mulher dele, e foi pro shopping. Final de ano, tu sabe, né? Aquilo é lugar de gente besta, né? O caba fica rodando ali, feito peru ali dentro, não sei o quê. É bom só por causa do ar-condicionado. Aí, ele entrou. Tu sabe, esse povo do sítio é tudo pequenininho, né? Eles vêm pequenos, metro e cinquenta. Ele também, todo arrumadinho e tal. E uma menina dessas novas, né? Que essa geração hoje é a cor mais linda do mundo. A bichona, ela tinha um de metro e oitenta pra dentro. E mais em cima dos tamanhos. Olha, dois pá de peito, a cor mais linda do mundo. Porque o povo de antigamente, os peitos, aquelas velhas, eram aqueles peitos de campainha de colégio. Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem pequenininha, que é fraco demais, mano. Hoje não. Hoje os peitos é turbinado. É, é. É, tem 400 gramas, mililitros de silicone em cada um. A bichona, olha o rabo, desse tamanho, galegona, linda. A bicha, no tamanho, a velha dava no chibio dela. Aí a velha disse, Miro, pelo amor do nosso senhor, olha o tamanho dessa mulher. Essa mulher não é daqui de nós. Isso é estrangeira. Aí Miro, pra dizer que era bacana, disse, oh, você não conhece a cidade, não quer sair do centro. Isso é uma mulher daqui mesmo e outra coisa, é mais rapariga. Ela disse, Miro, como é que tu gosta de falar da vida dos outros, Miro? É, rapariga. Olha, ela não sentou na praça da alimentação. Sentou e disse, vá por trás. E sente e escute o lereado com ela, a conversa mole. Aí a velha foi e sentou. A galega sentada, aí Miro chegou, toda arrumadinha. Boa tarde. Ela disse, boa tarde. Posso sentar? Ela disse, posso, por favor. Se a senhora bebe? Ela disse, eu achei que puxou. Ela disse, deixou. Posso fazer uma pergunta bem reservada? Ela disse, quase. A senhora é rapariga. Aí a moça disse, Olha, eu não usaria esse linguajar chulo, mas eu sou uma profissional do sexo. E a velha atrai com o zonel, só o vinho. Aí, se quanto é pra nós dar uma volta no carrocel aí, com a senhora. Aí ela disse, Olha, uma hora é 700 reais. Aí Miro olhou assim. Faz 50. Aí ela disse, não faço, senhor. Porque a manutenção de minhas unhas de porcelana é mais do que isso. Muito obrigado pelo choco. Se levantou e saiu. Aí Miro chegou e disse, tá vendo, velho? Tá vendo, velho? E a velhinha toda parecia uma corujinha. Maneiro, que esculhambação. O mundo tá se acabando. Aí saiu com a velha por ali. E quando já ia embora, na porta do shopping, quem tá? A galeiga. Quando a galeiga viu Miro com aquela velha, a galeiga partiu de lá, bateu nele e disse, Vá pechinchar. Vá. 50 é daí pra trás. Mas Nayron, eu vou chamar você de Nayron, pra poder a gente cair na pessoa física. Você tem uma mãe chamada Nayron, e um pai chamado Roberto, que é papai, Nayron com Ron. Ah, isso é uma fase. É, 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 é. Nair com Ronaldo, Nayron. É, porque tem gente que junta os nomes de Nayron, tem alguma... Mas todo matuto em casa tem um filho juntando os dois nomes. Eu mesmo tenho. Eu tenho uma filha com o nome Naylana, que é Nayron com Alana. É, então todo matuto tem. Eu tenho um amigo em Acari, que o vizinho dele é fã da Jovem Guarda. E o nome do filho dele é Roberasmo. Roberasmo é de lasca. Sim, mas o Nayron tem alguma natureza ou não? É Nayron porque é Nayron mesmo. Não, é o seguinte. Inclusive, é, 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 como é o nome? Nayron Oséas Alves Barreto. Oséas talvez tem a originalidade do Zélezinho. Osé, 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 Osé. Pegou o Osé. Isso é engraçado. O Nayron veio de onde? Veio porque veio, né? Geralmente, antigamente, os irmãos mais novos respeitavam os mais velhos. E minha tia mais velha do que minha mãe... Na tua casa dos irmãos, tu é o quê? Eu sou do meio, bem certinho. Um já faleceu, que eram os dois mais velhos. Só ficou um acima de mim. Abaixo, eu tenho uma irmã, mora na Suíça, em Zúrich. E tem o meu irmão, que é Cacá, que trabalha comigo. Mas, esses três últimos... O meu irmão mais velho, o nome dele é Carlos. Carlos Alberto, nome normal. O outro é Sérgio. O que faleceu, Sérgio. Nome normal. Minha tia, a mais velha das irmãs, de mamãe, exercia uma força muito grande. Os irmãos mais velhos educavam isso e aquilo outro, né? Antigamente, era mais de ele. E você? Essa minha tia é espírita, cardecista. E colocou o meu nome e o nome espírito. O nome indiano. Tem até um filme antigo chamado Canção Nairon. Eu acho que não tem nem para exibir mais. E botou o meu nome de Nairon. Olha só, Canção Nairon. E Oséias é justamente o nome de um guerreiro. Olha aí. Tá certo? E ela botou esse meu nome de Nairon. Até mesmo porque tinha opção. Eu tinha outro nome para ser colocado. É engraçado. O outro nome que eu tinha era Ramatiz. Muito melhor Nairon. É. Porque meu pai disse, não, vamos ficar chamando o menino de Ramatismo. Não sei o que, blá blá blá. Aí ele disse, não. Não vai ser Ramatiz, vai ser Nairon. Aí ficou Nairon. É um nome que hoje tem um bocado de gente já com o nome de Nairon. Que botaram, porque acharam a sonoridade bacana. Eu acho meu nome lindo. Nairon, eu queria te fazer um pedido. Uma Caridade. Conta aquela história, aquele resumo que você faz da mulher, da sensibilidade da mulher de fazer coisa que o homem não espera. O homem não espera. E a mulher fala. Primeiro é o seguinte. Eu sou a favor do cabo permanecer a vida toda com a mulher. Porque para quem gosta de sofrimento, já está dentro dele. Mas, miro já desses. Se você fizer, é a melhor coisa do mundo, quando antes de 50 anos separar, dá a oportunidade da mulher encher o saco do outro. E de você arranjar outra para encher seu saco. Uma coisa diferente. Porque no bojo é tudo igual. É tudo igual. Você vê. A mulher nunca vai estar satisfeita com nada. Não pense que você vai satisfazer a mulher. Vai agradar. Nunca. Nunca. Você chega em casa, né? Todo bacana. Aí vai fazer uma cortesia, uma homenagem. Filha, vamos jantar fora com a era dela. Se ela fosse daqui da terra. Ô filho, vamos. Vamos sair do lugar comum. Vamos tomar um vinho, conversar coisas sem ser de casa. Vamos escutar uma música. Ela diz isso? Nunca. Quando você diz, vamos jantar fora, ela dá as costas para você, entroncha a boca e sai falando com ela mesmo. Isso é remorso. Ele fez uma merda na rua, vira e ele está querendo se limpar. Aí toda aborrecida, como se fosse o dono da situação. Vamos. Aí você, outra cortesia, escolha o lugar. Aí começa o moído, porque você nunca vai dizer, vamos talcante, vamos e está resolvido. Não. Tem que ter o moído, senão não é moído. Aí ela chega e diz, não filho, escolha você. Querida, escolha um restaurante que você gosta. Não, escolha você. Depois de meia hora nesse moído, o cara está bom. Nós vamos para a churrascaria de Felipe. Eu não gosto de ir lá não. E por que não escolheu? Por que não escolheu? Isso é para deixar o cara doido. Porque a mulher sabe, a mulher está na frente do homem. 500 anos. 500 anos. Eu ia botar 200. Ela sabe, ela sabe que o homem, o juiz é fraco. Ela sabe que o homem só raciocina uma coisa de cada vez. Se você falar de vaquejada, só vaquejada. Se você falar de mulher, só mulher. Futebol, só futebol. E a mulher? A mulher pega 32 assuntos em uma panela, mistura e conta você em dois minutos. Você pensa que está falando doido. Porque ela chega e diz, filho, olha hoje de tarde eu vou na casa de mamãe. Agora tenho que passar de sapataria porque eu vou trocar o sapato. Mas agora já disse que a bicicleta do Paulinho eu não vou dar. Você está com filha murcha agora, aquela boneca de rosinha. Eu não quero nem saber. Eu vou perfumir aquele que você comprou para mim. Agora eu não fico pensando que eu não vou na casa de mamãe para não ir para a feira também. Vou porque eu tenho que passar na casa. Tá bom, bexiga. Tá bom. Tu acha pouco. É um moído com o cabelo. Pode ver que quando a mulher pede uma coisa, o homem diz, va, va, faça, faça, faça. Ele não aguenta. Ele não aguenta. A mulher é invocada. O homem, ele não faz revisão em quê? Faz no carro. No carro, é, revisão. Troca o filtro. Na cama de ar. Caliba um pneu. Caliba um pneu, negócio. A mulher, a revisão é nela mesmo. É de lascar. Todo final de semana você chega em casa e a mulher não tá. Cadê ela? Não. Foi fazer. Dá revisão nas unhas. Revisão nas piaçava dos olhos. Tem umas peixando agora que o velho bota, a bicha batendo. Parece um touro. Aí, não, foi não sei o quê. Foi botar umas placas nos dentes. Foi fazer os cantinhos. Olha aí um moído. Fazer os cantinhos. Os cantinhos, limpar as unhas. Rapaz, mulher é tão invocada que ela usa calça e sutiã da mesma cor. É um conjunto. Pra mostrar quem? Mostrar quem, rapaz? É um povo meio perturbado do juízo. E outra coisa. É feito zebra. Amançou, morre. Que você vê o cabo agarrado com o leão, a cabeça dentro da boca do leão, agarrado com o tigre, mó de cobre, o cabo dormindo no meio. Agora já viu alguém, pelo menos, puxando uma zebra. Já viu? Não. Eu nunca tinha passado a atenção. 500 metros, você olhar pra uma zebra, ela vai vir... Quero ele me torrar. E fica dando coisa sozinha no meio do tempo. Mesmo jeito é moleque. Você chega cedo em casa. Cedo. Ela não reclama tanto. Você chega cedo. E aí que ela diz. Tá doente? Aí você vai e chega tarde. Ela diz. Vai dormir na rua, amor? Aí você vai e no outro dia chega calado. O que é que tu tem? Tu não é assim. Fala logo, diz. Aí no outro dia você chega brincando. Oi? Olha a faca. Ela diz. Já sei. Aprendeu com as raparigas. Não tem jeito, papai. Nem cedo, nem tarde, nem alegre, nem triste. Olha a faca. Olha a faca. Rapaz, é um detalhe desse que o caba tem que pinçar. É. Porque olha a faca. Isso é um relaxamento de primeiríssimo grau. Exato, o caba já tá alto. Aí passou de 50 anos vivendo junto, lascou-se. Miro disse que vira inimigo. Que tal os dois aposentados sem fazer nada dentro de casa? Os filhos já tiraram por dentro. Que não aguenta mal moito. Aí quando bate um no outro, vai pra lá, troço. Vigiga não faz nada. Vai dar um banho no cachorro. Mas tem até uma história que o Zé Lito me conta. O Zé Lito é meu fornecedor de cálcio. O Zé Lito é daqui de prata. Eu tenho um bocado de amigo sem futuro. Tem, tem. O Zé Lito conta uma história de um véi daqui. Que o véi já enviou três vezes. O véi tá com 97 anos de idade. E arrumou uma mulher já nova, sabe? Com seus 60 e pouco e tal. Agora o véi tá velho. O véi é desse que tem o joelho brilhando. Ele faz a barba olhando pro joelho. Sabe? Ele bota espuma, olha pro joelho e faz a barba todinha olhando pro joelho. E a mulher dele, ele vai tomar um solzinho. Não tem que tomar um solzinho. Tem, de manhã bem cedo. Aí ele vai de manhã, aí vai pra calçada. Aí tem um sombreirozinho aqui. Ele vem pro lado de cá e leva um solzinho. E a mulher fica aqui, né? No zap. Fica no zap, né? Aí passa as pessoas. Tem que fazer uma brincadeirinha com o véi. Mas seu Nestor, seu Nestor tá aí bonito. Aí a mulher fala, fala com ela. Passou de seu Nestor, mas tudo bom, seu Nestor. Aí tá aí bonito. Com quantos anos tá aí? Fez 97. Aí ela fez, vai chegar aos 110. Aí ele faz. Aí a mulher faz, Nestor, nem fez. Nem fez, nem fez. Nem fez. Porque é o seguinte. Tem futuro não. Tem, amor. No tempo da gente, quando a gente era criança, o Caba com 50 anos era velho. Era velho. Véio. O Caba morria, você vê. De que era que morria o povo? Pissava numa lata, morria de teto. Não era? Era um lugar, antigamente, hoje tá melhor. Hoje, antigamente, era muito atrasado. O Caba tinha um ataque cardíaco. Ninguém sabia fazer uma massagem cardíaca. O Caba tava aqui estribuchando, babando. E o povo sai de perto, porque essa porra pega. É. Façava todo mundo. Mas hoje, as festas é essa aí. De 130 pra dentro. Ninguém perde mais tempo fazendo festa de 70 anos e 80 não. Eu conversando com o Miro, aí o Miro disse, morre mais. Não, homem. Porque ele tá com 85 anos e tá conservado. Conservado. Aí, eu disse, Miro, mas você com 85 anos, naquele tempo era velho. Hoje, você, né, pode arranjar uma mulher nova aí e tal, pra tomar seu dinheiro e vai, né? Aí, ele disse, Zé, não morre mais ninguém, não. Morre, não. Seu José, um véio que mora lá perto do sítio. No sítio já morou. Papai. Vovô. E o véio tá lá. Ninguém sabe a idade desse homem. O couro do bucho todo enviado, preto de sol. Ele com a chinela véia arrastando, com a casa véia de taipa, com duas bandeiras na porta. O rapaz do censo. O IBGE, né? Ô, casa! Ele lá, né? Já vai! Cababril, aquele véio todo enviado. Parecia um maracujá daquele mochila. Diga! Isso é só do IBGE, do censo. E eu queria fazer umas perguntas pro senhor. A rocha! O nome do senhor? José Amanso Darcil. Idade? Você não vai mentir pro senhor, não. Quando eu compreendei, quando eu inteirei 98, eu deixei de contar. Faz muito tempo, senhor Amanso? Diz lá, faz. Dos 20 anos. Nossa senhora, eu já tenho mais de pouco ideia. Essa casa é sua? Não. Essa casa é de mamãe. Você já não tem mãe, não é preciso esse negócio. Não tem mãe, não. Eu vou testar. O nome de sua mãe? Maria José Amanso Darcilba. Ela está? Está, não. Ela saiu, mas papai. Ela disse, não. Não tem pai, não. Não está com sapatai, não. Ela disse, voltam logo. Nem espero. Foram visitar a vovó. Ela está com chikungu. Não mais ninguém, não. Não mais mais ninguém, cara. Maru, eu quero botar um elemento aqui junto de você. Isso aqui é um gravador daquilo que a gente tinha que ter, né? Tinha. Você sabe... Todo boizinho arrastava uma bicha daqui. Tinha que ter um bicho ter isso aqui, né? Essa fita é desse gravador aqui e ele toca. Eu dei um problema aqui dentro. Ontem de noite a gente botou ele para tocar, agora ele não botou porque ele é feito menino. Quando o homem chegar, ele não vai tocar. Isso é, tem menino. Menino pequeno tem isso. Não tem problema, não. Agora, eu queria botar o gravador aqui e eu queria abordar o lado da musicalidade. Você já teve um período de espetáculo seu que você fazia umas grés musicais, né? Aí, de uns tempos... Inclusive, o coronel do Jérgio tinha muito isso também. Ele contava os caos, o biotrópio da Felomena. Depois, tchê-lê-lê, ô tchê-lê-lê, o teu lugar tá reservado lá no céu. Aí tem muita coisa boa. Você cortou o rabo do jumento. Essa musicalidade, você já explorou e depois você universalizou mais o caos? Como foi que se deu essa transição? Isso vem do grupo de dança da universidade. Porque na época... Isso já desde... Porque no grupo da universidade, eu participava do coral. Eu era do coral. E eu era tenor. No grupo da universidade, eu era do coral. E o grupo de danças da universidade era um grupo de dança e um grupo teatral. Uma das primeiras montagens do Alta Compadecida foi feita pelo nosso grupo. O grupo que esteve na ginastrada da Alemanha em Berlim, ficou entre os cinco grupos do mundo. Eu ainda não estava no grupo. Na América Latina, nós conhecemos tudo. A gente recebia muitos livros para estudar a respeito da cultura popular do Brasil todo. E eu cantava no grupo. Tinha uma voz mais ou menos. Não era desafinado. E quando eu comecei a fazer humor, eu andava muito com o Marcelo Piancó, com o Cristóvão Tadeiro. O Marcelo, inclusive, Betinho, que é músico que trabalhou com a gente. Letinho. Letinho. E esse grupo, eu cantava umas músicas, mas só músicas de duplo sentido. Como é o Legibi? Legibi. Legibi. Aquilo tem uma história. Aquela música era de Vilmar Bandeira, um amigo nosso, Poruca, e Piancó. Marcelo Piancó. Piancó. Aquela música que Piancó é internacional. Existe uma coisa que vivia a me perseguir. Mesmo até em sonhos, quando vou dormir, é Mônica e Tio Patinhas. Pateta Donald e Cebolinha, Cascão e Amagali, é Legibi, Legibi, Legibi. Rapaz, eu fazia, era paródia. Eu fiz, uma das primeiras paródias que eu fiz, foi com a Alcimar. Pergunta ao Alcimar. Aí tinha um show de Alcimar, aí ele me chamava pra eu cantar a paródia. Ela nem olhou pra mim, aquela música. Ela nem olhou pra mim. Só que eu tinha um amigo, que a gente ia pro Travessia, pro Bar, todo mundo junto. E esse cara, amigo dele, se candidatou. Chegou pra mim e disse, Nairon, faça uma música pra minha campanha. Eu disse, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não fiz. Passou a campanha. Ele foi candidato a vereador, perdeu a campanha e a mulher. Quando foi depois... Perdeu a campanha e a mulher. E a mulher. Aí, eu peguei um pedaço de papel, tinha feito. Quando chegou no Travessia, aí ele disse, foi a música? Fui. Ele tomando um uísque lá, perdeu a campanha, devendo. Aí eu fiz, ela... Eles nem votaram em mim, eles nem votaram em mim. Gastei todo o meu dinheiro, fiz campanha o ano inteiro, e eles nem votaram em mim. Eu que entrei na esperança de encher a minha pança, confiei no eleitor. Gastei todo o meu dinheiro, fiz campanha o ano inteiro, só pra ser vereador. Na hora da apuração, foi grande a decepção, nem mamãe votou em mim. Eu que fiz tanto discurso, minha mulher votou no urso, e nem sequer votou em mim. Eu que fiz tanto discurso, a mulher votou no urso, e nem sequer votou em mim. Eita, alegria da porra! Rapaz, é isso aí, olha. A felicidade da gente é ter um caboclo desse, que faz as presepadas, que zela pela nossa tradição, a nossa nordestinidade, o matuto da gente, que é tão puro, tão bom, que dá aula de cidadania. Exato. Eu estou dizendo, você como matuto, termina o espetáculo, aí você pega o seu lado de esculhambativo, guarda, tira o chapéu, e dá um textozinho de cidadania, que isso eu acho um show. Padre velho, alegria. Irmão. Você sabe que você aqui já entra metendo o pé na porta, tá entendendo? Você sabe que você, a gente pinteu o cabelo pro mesmo lado, e viva a nossa nordestinidade. Grande abraço. Abraço grande, gente, que Deus te ilumine. Eita, caba velho, é isso aí. É a história de matuto, é sertão, é nordeste, é alegria. Agora, caba velho, se você gostou, se você gostou, espalha o boato. Caba velho, espalha o boato, você aperte no pitoco. Aperte no pitoco, toque pra frente e vamos simbora. Se a liquidação é, eu acho que eu vou lá. Eu sou doido pela liquidação. Primeira, tá feito bate-papo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.